Cada pessoa tem uma coisa que a assusta, que a faz perder o sono, que a deixa apreensiva. Eu, por exemplo, morro de medo de receber uma visita do Uber Black da Guarda Imperial do Xandarquistão por causa de alguma piada. Já o Stark aqui perde o sono pensando se vai ter que ir para o banho e tosa no dia seguinte. Já os jornalistas da Globo News têm um medo terrível de que um condenado vire presidente. Dos Estados Unidos. Como todo mundo sabe, Donald Trump foi condenado por fraude contábil por um juiz esquerdista que doou para a campanha do Biden e recebe grana do George Soros. Um escândalo, uma vergonha para a justiça daquele país. Que só deixou o cidadão americano com mais sangue no zóio para votar no Homem Laranja em novembro. Sim, mesmo se for preso, Trump poderá concorrer às eleições e governar o país. Mas o mais escandaloso não é isso. É a reação da Globo. Viralizou hoje um vídeo do blogueiro descabelado e pet do Lula, Guga Chakra, da Globo News. Ele e seus colegas jornalistas da Globo estão assustadíssimos com a possibilidade de Trump ganhar a eleição e os Estados Unidos teriam um condenado na presidência da República. Eu conto ou vocês contam? Um condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia americana, que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Lula escutando isso todo cagado. Nossa, quer dizer que ter um condenado na presidência enfraquece a democracia de um país? Engraçado, porque vocês não pensavam assim em 2022. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas. E bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores. Aliás, olha a alegria na Globo quando um condenado foi eleito presidente do Brasil. O que mudou? Porque quando o condenado é o Lula é democracia, mas quando o condenado é o Trump é choro e ranger de dentes. E olha que os crimes do Lula são muito mais graves do que o delito do Trump, que aliás nunca deu cadeia. Será que o Guga Chakra não ouviu as próprias palavras? Eu não sei se ele é tão sem noção que nem percebe a ironia do que ele falou, ou se ele é cínico mesmo e acha que ninguém vai notar os dois pesos e as duas medidas. Ou melhor, os dois presos e as duas medidas. Aliás, a situação aqui é muito pior. Trump foi condenado porque estava pagando com o dinheiro do próprio bolso. O Lula foi condenado porque estava roubando o dinheiro do povo. Além do mais, no Brasil, o presidente é ex-presidiário e condenado em três instâncias por nove juízes. Lá, Trump será eleito pelo povo. Difícil é no Brasil, onde o condenado é nomeado pelo STF. Além do mais, repara como o Guga e os coleguinhas não citam o crime do Trump. Isso é proposital. Isso é para não enfraquecer o termo condenado. Para todos focarem apenas nesse termo, condenado, e não na condenação por um crime pífio. Altamente questionável. Claro, o absurdo não passou batido pelo povo, que tirou o sarro da Globo até não poder mais. Todo mundo lembrando do passado. Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar. A defesa do ex-presidente Lula classificou a votação do Supremo Tribunal Federal como mais uma decisão histórica. A defesa afirmou que o resultado reforça o Estado de Direito ao confirmar que a 13ª vara federal de Curitiba era incompetente para julgar os casos do ex-presidente Lula. Condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e condenado à prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. O melhor foi uma versão editada do vídeo trocando uma só palavra. Um condenado à prisão aqui no Brasil é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas. Então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência. Um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca. Inclusive ser eleito e assumir a presidência do Brasil, ainda que ele acabe atrás das grades. E as consequências podem ir para além da corrida eleitoral. Isso gera um impacto na democracia. Brasil! Que fica mais fragilizada, mais enfraquecida. Inclusive não custa lembrar que um dia depois da condenação do Lula, em 2018, o PT lançou a candidatura do Larapio à presidência. A Globo achou lindo. E depois que o Lula foi tirado da cadeia e colocado na corrida presidencial pelos amigos em 2022, a Globo vestiu a camisa do Bebum sem pudor. Quando o protegido deles foi preso, era injustiça. Agora que o outro lado pode vencer é a ameaça à democracia. Emissora imparcial? Só nos sonhos de quem não assiste. Hipocrisia ao vivo, patrocinada por quem sempre escolhe lado. Aqui, a verdade tem preço e a conveniência decide o noticiário. A Globo virou um hospício. Se o Guga Chakra não houvesse mencionado Estados Unidos, pareceria uma fala contundente contra a eleição do Lula, condenado em três instâncias por corrupção. Não é de hoje que o descabelado tem ataques de pelanca ao falar do Trump. Em 2021, ele teve até a disfarçatez de profetizar que Biden traria paz ao mundo. E hoje vemos o resultado. Esse é o tipo de jornalista que apenas descredibiliza a própria profissão. Mas não fica nervoso. Relaxa, Guga. Até as eleições, o Trump será anistiado pelo âncora de algum telejornal numa sabatina, como vocês fizeram aqui, lembra? A regra é clara. Condenado só pode ser presidente no Brasil. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos. Aplausos.